Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o tutorialzinho dessa vassoura aqui, como ela foi feita, viu? Esse é o vídeo 2 da vassoura anterior, do procedimento lá de todo o processo até chegar ao ponto de criar a vassoura, de tecer a vassoura Que seja dessa, ou que seja da de capinha, ou da que vocês fabricam aí, ok? A minha aqui como é uma vassoura para teto, para tirar teia de aranha, né? Aí já está toda prontinha, entendeu? Dentro de ar quero agradecer a vocês todos inscritos no meu canal aí, quem não é inscrito, se inscreva E quero pedir a vocês que deixem seus comentários lá, né? Porque estou sentindo falta de comentários de vocês, né? Vamos lá, atasca o like lá, comenta lá e vamos para o vídeo, ok? Vou deixar o vídeozinho aí, para poder mostrar para vocês aí todo o procedimento aí Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser, tchau! Olá pessoal, no outro vídeo eu expliquei como fazer todo o procedimento até chegar ao ponto de tecer a vassoura, né? Do fio pronto, para depois começar a fazer a vassoura Bom, então hoje eu vou dar o procedimento naquele, do outro vídeo lá Então vai ser o vídeo dois, né? É, já estou aqui, como nós tínhamos deixado, já tudo preparado até esse ponto Para fazer a vassoura E aqui está Então nós vamos começar o procedimento, né? O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um gargalozinho desse, né? Vamos medir Vamos medir ele aqui, ó Você vai precisar de aproximadamente Oito centímetros, né? Oito centímetros Para poder dar o tamanho Correto? Aí Você vai fazer uma tesoura Aí você vai fazer isso aqui com ela Aí pisar ele, né? Cortar ele Para ele amaciar mais um pouco Ó Aí você vai pegar Vai colocar aqui no cabo da vassoura Ele não cabe diretamente Aí não passar ele Vou lixar ele aqui um pouquinho Né? E volta agora com Com o procedimento Você vai pegar, ó Vai encaixar aqui Vai dar um preguinho aqui, ó Né? Mas antes nós temos que fazer isso aqui, ó Deixa eu baixar aqui Vou mostrar para vocês Como que você faz? Bom Vamos passar ele aqui, ó Aqui dentro Dá um trabalhinho, mas dá para passar Vamos pegar aqui a ponta do cabo Vamos passar esse aqui, ó Passou Agora vamos pregar Ela vai dar um preguinho aqui, ó Vamos pegar um preguinho, hein? Dá um preguinho aqui Pronto Vamos agasar ele aqui Vamos puxar para cima aqui um pouco Até chegar mais ou menos Em uma posição que não Não atrapalhe Vamos pegar um arame E vamos passar aqui, ó E vamos passar aqui agora Uma volta aqui, ó E vamos Apertar ele aqui Vamos pegar a turquisa E vamos Bem apertar ele aqui Tá o suficiente Corta as pontas Torta a pontinha para lá Para não Não atrapalhar Tá, aqui está mais ou menos Agora vamos Lembra que eu falei que Gastava mais ou menos 21 litros 20 aqui Mais esse litro Agora vamos Vamos cortar aqui No gargalo Delo aqui Para nós Passar aqui No Um negócio aqui Vamos cortar ele aqui, ó Vamos pegar e vamos revestir no cabo Descer Encaixou, tá vendo Tá vendo Vamos por soprador Aqui já tem uma corzinha aqui Eu já passo aqui Eu já passo aqui na cordinha Eu penduro ele aqui Despendurado Mas não é um pouco Procedimento de Formatar aqui Fazer a formação do cabo Vamos lá, tá vendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tem que ter cuidado para na hora de chegar embaixo lá, não passar no fio, que o fio pode enrolar, levantar e dar defeito na vassoura, tem que ser bem... Essa parte aqui é bem importante ser bem ajustada. Tem que ter só para ver, também não pode ficar muito perto no lugar, só porque ele pode... Tchau, tchau. 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 tá soprado tá quente já então vamos agora vamos plugar o outro ó encostou você vai esperar ele se ajustar e você vai dar um negócio dele que é pra fazer a emenda do cabo da vassoura né como nós estamos fazendo uma vassoura pra tirar a teia de aranha né pra limpar teto então é isso aí tá vendo ó pegadinho beleza é isso aí ó agora eu vou podar a vassoura aqui ó e volto vamos podar aqui com o facão aqui o certo é ter uma guilhotina pra podar aqui né como eu não tenho a guilhotina eu faço no facão viu aí você não tem condição de comprar a guilhotina ainda tá certo no facão aí ó a vassoura né tá tudo ok agora vou pausar o vídeo aqui aí eu volto depois da vassoura pronta bom pessoal a nossa vassoura tá pronta né tá aí pro mercado já né pra entregar aí eu faço esse penduricozinho aqui ó pra deixar penduradinha lá pra ficar bonitinha a vassoura né então é isso aí esse é todo o procedimento até a vassoura pronta ok agradeço a todos de coração aí e se inscreva no canal deixe seu like lá viu obrigado até a próxima se Deus quiser tchau tchau tchau